Outra montaria curiosa é o rato, que serve de veículo para o deus Ganesha, aquele deus com rosto de elefante. Muxica, como ele é chamado, representa a sabedoria, o talento e a inteligência, qualidades todas ligadas ao deus Ganesha. Ele simboliza a capacidade intelectual de perceber os menores detalhes de um problema. Também é considerado um símbolo de quem vive nos esgotos, ou seja, na escuridão. E por Ganesha montá-lo, indica que esse deus está acima da ignorância e da falta de visão na solução dos problemas. Ainda falando de ratos, na Índia existe um templo dedicado à deusa Kamimata, uma das encarnações da deusa Durga, em que vivei cerca de 20 mil ratos. Segundo a lenda, Durga pediu para que o filho de um contador de histórias fosse ressuscitado. Como o deus Yama não atendeu seu pedido, ela reencarnou todos os contadores de histórias como ratos. Dessa forma, o deus Yama não teria mais almas de contadores de histórias para encarnar. Como acontece também com os outros templos da Índia, lá você precisa tirar os sapatos para entrar. E se um rato passar por cima do seu pé, significa que você foi abençoado. E nem pense em matar um rato, pois se você fizer isso, vai ter que pagar o peso do rato em ouro.